Olha nesse exato momento o delegado de polícia, doutor Rafael, trazendo o Luquinha. Ele é acusado de ter tirado a vida de outro lá na rua do Buritinho. Ele tá vindo ali, ó, trazendo o Luquinha, nesse exato momento. O que você tem a dizer? Você matou a pessoa? Esse aí é o Luquinha, foi preso, foi apresentado pelos advogados, mas como a polícia civil, ela não dorme, a gente continua investigando. Então, já tinha um mandato de prisão, que a gente representamos aqui para o mandato de prisão temporária dele e do outro compasso, que se encontra foragido. O Luquinha, segundo informações que a gente obteve nas informações, foi quem efetou os dois disparos contra o de Miro, que é o Valdemir de Souza. Enquanto o outro compasso, que é o Torcha, se encontra foragido. A gente ainda não tem informações de onde ele está, se encontra foragido agora. Mandato de prisão em aberto. Então, esse elemento, hoje os advogados apresentaram ele. Então, são dois elementos. Esse Luquinha... Os advogados apresentaram um. Um, que é o Luquinha, esse agora, que você trouxe agora. Justamente. Esse é o Luquinha. E tem outro elemento, que é o Vugo de Tocha. Vugo de Tocha. Antônio Carlos Vugo de Tocha, se encontra foragido. Quem tiver informações dele, pode repassar aqui para a polícia civil. Ele falou para você alguma coisa? Por que ele matou, tirou a vida do outro? Não, eles, como sempre, todos negam, né? Eles não assumem que cometeram o crime, mas a gente fez a investigação, já está, praticamente, a autoria já está definida do homicídio. Agora a gente vai transferir ele para o sistema penitenciário, concluir o inquérito e continuar as diligências para encontrar o outro que se encontra foragido. Esse elemento, ele tem passagem pela polícia, esse Luquinha? Não, não. É a primeira passagem dele agora. Ainda não tinha passagens. Ainda não tinha passagens.